A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Ataque-se! Basta o chão! Após-lhe! É o lado! Olhe! Porra-lhe! Obrigado. 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 Não te jodem! Seis contra mim fazendo os mesmos chicos. Esse chico se quer estudar. Que queres? Que queres? Não tem a destreza para pagar. Não tem a destreza para pagar. Não tem a destreza para pagar. Não tem a destreza para ganhar. 1 a 1. Seis contra 1. O que por cima? O que por cima? Porque o que por cima? Cochina montola! Vamo Brás? Vamo Brás? Vamo Brás? Vamo Brás? Tomar assim! Orgaiu! Vamo Brás? Vamo Brás? Batalla! 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 E até que volta o aliança, sabe que... O aliança volta a 2 por 1, está mal a velocidade. A velocidade! Vamos! 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 No te se ve. Vamos! Llego! Llego! Se pueden lanzar... Vamos! Obrigado. 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 Derecha, derecha, derecha. 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 Derecha, derecha, derecha. 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 Derecha, derecha, derecha. 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 Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Vamos, 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 vamos muchachos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Deje, deje Mueva, mueva, mueva Hay que ganhar a lei de Tucumán, hay que ganhar a lei de Nino, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Juego, juego, juego Obrigado. 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 Muito obrigado, muito paciência! Aplausos 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 Tiene que abrir, hermanos, 500 runes Kita abrベ funding Tiene que abrir Ramón Aplausos Aplausos O que é o que é o que é? Perú, quanto falta? Aplausos Para que el jamás se abran a mi buntu Obrigado. Obrigado.